Oi, pessoal! Prontos para a aula de hoje? Prontos para o inglês, é assim que começa a começar Lose o seu entorno e comece a falar Learn a new way to do it easily You can talk, you can sing, you can understand English is the key to have the world in your hands Grow in a new world, get to the top Prontos para o inglês, é assim que começa Grow in a new world, get to the top Pro job in English, that's how it starts Lesson 5, having lunch Hello, students! What's up? Como sempre, antes de começar com as novidades Vamos relembrar o nosso último encontro, let's go! Aprendemos a informar e perguntar as horas Perguntamos através da expressão What time is it? E informamos utilizando os números de 1 a 59 From 1 to 59 Vamos mais uma vez aos números redondos 10, 20, 30, 40, and 50, ok? Lembram dos dois novos verbos que aprendemos? Can e have Can é poder Have é ter Então se você não pode fazer alguma coisa Porque não tem tempo, basta dizer I can't I have no time Aprendemos também Where, onde E os dias da semana Vamos relembrá-los Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday Ok? Tudo claro? All clear? There's a table here Good! I'm hungry What can we eat here? There are all types of sandwiches and they are all very good Great! Pedro começa dizendo assim There is a table here Table É mesa Essa palavra eu acredito que vocês já conheciam por causa daquela velha expressão The book is on the table Porém, there is é uma expressão nova para a gente E ela é muito importante Porque ela significa ter Não no sentido de possuir Porque aí a gente utiliza have Certo? Mas ter no sentido de haver Há uma mesa aqui Tem uma mesa aqui There is a table here Lembram do verbo can? Ele apareceu aí de novo Observaram? What can we eat here? E apareceu seguido de um novo verbo Eat Essa é uma lanchonete que tem todos os tipos de sanduíche Em que há todos os tipos de sanduíche Como a Júlia disse There are all types of sandwiches Repararam como a palavra sandwich é muito parecida com a nossa sanduíche? Na verdade, fomos nós que acabamos abrasileirando aí Oh, hello! Hello! How are you? How can I help you today? We want four sanduíches Is there cheese in this sanduíche here? Yes, there is Are there lettuce and tomatoes too? Yes, there are Are there onions? I can't eat onions No, no There are no onions on this sandwich Ok, we want four of this one here Are there french fries? Yes Yes, all of our sandwiches have french fries on the side Great Drinks? A soft drink, please An orange juice, please A milkshake, please A milkshake for me too Well, well Vamos relembrar o que eles colocaram nesse sanduíche Cheese Lettuce Tomatoes Onions Ops Lucas Lucas Can't eat onions So There are no onions in this sandwich But There are french fries Apareceu de novo a expressão There is E também a expressão There are Sabe a diferença entre as duas? There is É singular There are Plural Confiram Are there lettuce and tomatoes too? There is a table here Percebam que para perguntar É só colocar o verbo to be no início da frase Are there lettuce and tomatoes? Yes There are lettuce and tomatoes Are there? There are Ah Já estávamos esquecendo de um novo verbo O verbo To drink Here they are Yummy Thank you very much You are welcome Who is he? He's so familiar Já tínhamos aprendido Thank you E thanks Agora os meninos utilizaram Thank you very much Nós utilizamos Very much Para reforçar o nosso agradecimento E torná-lo mais forte É como dizer Muito obrigado Ao invés de um simples Obrigado E quando alguém nos agradece Também é gentil responder algo, certo? Quando alguém disser Thank you para você Você pode dizer You are welcome Ou então só assim Welcome Que é mais natural ainda Thanks Welcome How much meat is there And how many french fries are there Well It's good for me So here They are all yours Thank you Wow How much ketchup Yeah I love ketchup Prestem bem atenção Porque essa cena mostra uma coisa nova pra gente Que é a ideia de quantidade Expressa através do How many Ou How much Mas como a gente sabe Quando utilizar cada uma delas Vamos tentar entender Let's try to understand How much meat is there E How many french fries are there Percebam que quando ela fala em carne Ela diz How much E quando fala nas batatas fritas Diz How many Pra gente saber como usar Guarda assim How many A gente usa para tudo aquilo que a gente pode contar Água, por exemplo A gente não conta A gente conta copos de água Ou garrafas de água Carne também nós não contamos Contamos pedaços ou fatias de carne Resumindo Para aquilo que eu puder contar Many Para aquilo que eu não puder contar Much Vamos ver mais exemplos disso Bread Pão Também é incontável Por exemplo Uma baguete A loaf of bread Ou Uma fatia A slice of bread Ou um pedaço A piece of bread How many pieces of bread Caso contrário Você diz apenas How much bread Se tiver alguma dúvida Ask your teacher Hey, waiter The bill, please How much is it? Vocês viram que para perguntar Quanto deu a conta Júlia utilizou How much is it? Utilizou How much Porque dinheiro também É incontável Well, well, well We are almost at the end E agora está na hora Do nosso review Na gramática A novidade ficou por conta do There is E there are Que nós vamos usar Sempre que quisermos Dar a ideia De haver Ou existir Vimos como responder A um agradecimento Let's try Se eu disser para vocês Thank you very much Vocês dirão That's right You're welcome, Carol Very good, guys Vimos também Como dar a ideia De quantidade Através do How many E how much Bem, pessoal Mas a maior novidade De hoje Ficou por conta Do vocabulário E lembrem-se Que para a gente Se comunicar bem Em qualquer língua Quanto mais vocabulário A gente tiver Maior Né não? Ok, teacher Good luck They're all yours Growing a new world Get to the top Projofing English That's how it starts Lose your tongue And start to speak it Learn a new way To do it easily You can talk You can sing You can understand English is the key To have the world In your hands Growing a new world Get to the top Projofing English That's how it starts Growing a new world Get to the top Projofing English